Olá a todos e bem vindos a mais um excitante tutorial em 3D Studio Max. Aqui vos fala Bruno Maun para VFX Produções. Hoje eu vou estar demonstrando como criar material de metal cromado utilizando Ray Trace e como aplicar numa primitiva utilizando um mapa ou um bitmap de uma paisagem que no caso seria essa paisagem aí. Então vamos dar início. Eu vou criar um plano para que sirva de fundo infinito para nossa cena. Vou na palheta Modify e vou assimilar um Band, marco o eixo X e um ângulo de menos 180 graus. Vou limitar o efeito, digito 120. O próximo passo agora é corrigir a malha porque você vê que a curvatura não está suave. A gente vem aqui, volta no painel de modificação, mas clica em plano e muda Width Segments de 4 para 20. Você nota agora a suavidade da malha. Vamos então ajustar a perspectiva aqui, mais ou menos, e vamos criar então a primitiva. Eu volto na palheta de criação, vou em Extended Primitives, clico em Toros Notch e vou criá-lo aqui na tela. A princípio ele fica grande assim, mas a gente já corrige. Vamos movê-lo agora para cima no eixo Z. Muito bem. Então, a ideia é criar um material para aplicar nessa primitiva e eu escolhi ela justamente por ter todas essas curvaturas aqui, que vai mostrar o efeito desejado com bastante detalhe. Vamos então para o que interessa. Eu clico na palheta de materiais e a partir de um material vazio, eu vou criar o meu mapa de reflexão. Primeira coisa, eu venho aqui no parâmetro Difuso e ponho um cinza bem escuro. Clico OK. Em seguida, você pode fechar aqui, abre o Maps, marca Reflexão e no nono você clica e pega um Ray Trace. Ray Trace. Aqui está, Ray Trace. Clica OK. E em seguida você marca aqui o mapa que você vai utilizar. E aqui você vê o mapa já aplicado ao material. É interessante porque o que o Ray Trace faz é que o material que é espelhado reflita algo que não existe, como se o objeto estivesse situado naquela cena ali. Então, vamos arrastar o material para o nosso objeto. Eu posso fechar aqui. Vamos dar uma renderizada para ver como estamos até o momento. E você vê que ele reflete também o plano e dá uma misturada interessante. A gente pode botar uma cor mais neutra no plano. E para dar um realismo maior na cena, também é interessante que a gente coloque uma luz. Eu vou colocar aqui na Standard um Skylight. O Skylight pode ser colocado em qualquer posição na cena. É muito importante que você marque aqui o Cast Shadows. porque é a sombra que vai dar a noção de posicionamento do objeto 3D na cena. Eu vou clicar o render aqui e vamos ver como estamos. Vou dar pausa aqui e voltar no final, porque vai demorar um pouco por causa do Ray Trace e do Cast Shadows. Aí está o resultado final do nosso procedimento. É realmente incrível o nível de realismo que você consegue dentro do 3D Studio Max. Com uma rotina de 3, 4 minutos. É realmente uma ferramenta poderosíssima. Eu espero que vocês tenham gostado. E você pode também testar outros tipos de mapa, como reflexão, para ver que tipo de resultado você obtém. E por hoje é só. Não se esqueça de visitar a nossa loja virtual, onde você encontra os nossos fantásticos vídeos em DVD. Se você nos achou pelo YouTube, visite o nosso blog www.pfxproduções.com Um abraço a todos e até o próximo vídeo.